Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Romano. E eu sou o professor William. Nós estamos aqui no projeto Aula em Casa, um projeto em regime colaborativo entre a CEDUC e a CEMED. E nós estamos aqui no quadro EBA! Vamos brincar? Vamos? Vamos brincar, mas eu estou estudando uma coisa. O que? Eu estou com a camisa cor de vinho e você está com a camisa preta. Ah, lógico, porque hoje nós vamos brincar de uma coisa que eu gosto muito. Nós vamos brincar de pirata. Oba, que legal. Você quer se virar uma luta? Eu quero, eu quero, eu quero. Não, mas você tem que merecer. Ah, pensei que era só brincar fácil, não é assim não. Primeira coisa, você tem que saber que eu sou o capitão. Sim, senhor capitão. O capitão tem um chapéu. Por favor, pega o meu chapéu. Opa. O chapéu, por favor. Acho que é isso, o chapéu de capitão. Chapéu de capitão. Meu chapéu de capitão. Muito legal. Muito legal. Tem que merecer? Você tem que merecer. Agora você vai fazer o seu chapéu de marujo. Vamos fazer o seu chapéu de marujo? Vamos, vamos. Tem até um pedaço. Em casa, aí em casa você pode ter uma cartolina, um papel, peça ajudando o seu papai e da sua mamãe para lhe ajudar. Você vai abrir, pode ser um jornal. Dobra no meio. Dobra as duas pontas, ó. Primeira ponta. Segunda ponta. Dobrou aqui. Dobrou aqui. Virou para o outro lado. Isso. Isso. Ótimo. O seu chapéu de marujo. Ótimo. O meu de capitão já está aqui, que eu sou o capitão. Ótimo. Boa, marujo. Estou pronto. Me dê aqui o seu chapéu. Opa, desculpe. Agora eu vou colocar o seu chapéu de marujo. Estou pronto. Pronto. Eu sou o capitão, o meu chapéu é assim, o seu de marujo é assim. Muito legal. Só que você pensa que é fácil entrar nesse navio? Pensei que eu já estava pronto. Não. Não. Poxa, é muito difícil. O marujo tem que aprender a fazer algumas tarefas para ele merecer seu marujo. Estou pronto. Você quer ser o marujo de verdade? Quero ser o marujo de verdade. Primeira tarefa que você vai aprender, seu marujo, é limpar o convés do navio. Você está pronto para isso? Estou pronto. Então pegue o seu esfregão e esfrega o navio. Estou esfregando. Esfrega o convés. Isso. Estou esfregando o convés. Quando a nossa mamãe aí em casa pedir para você ajudar também, você tem que ser um bom marujo, ajudar a limpar o convés de casa, né? Passar pano aí, limpar o convés. Acho que eu já estou cansando. Cansou? Aham. Olha, só que agora você vai esfregar o convés com a escova. Estou pronto. Está pronto? Para ser marujo no chão. Vamos lá. Prepara. Esfrega com a mão direita. Isso. Muito bom. Esfrega com a mão esquerda. Muito bom, marujo. Está bom. Legal. Já posso ir? Já posso? Não. Você pensa que é fácil ser marujo? Mas eu já esfreguei. Já limpei com a mão direita ou com a mão esquerda? Só que a gente precisa de uma coisa muito importante no nosso navio. Sabe o que que é? Alimento. Nós precisamos comer. E agora você vai aprender a lavar as batatas. Lava as batatas. Liga a torneira. Lava a batata. Lava. Lava a batata. Lava o marujo. Lava bem essa batata. Esfrega a batata. Estou lavando. Estou lavando. Esfrega a batata, marujo. Esfrega a batata. Isso. Opa, desculpa. Esfrega a marujo. Não é muito fácil, não. A batata tem que estar bem limpinha para a gente poder colocar na panela para ficar gostosa. A gente quer estar brilhosa. Olha, a batata agora está boa para comer. Estou pronto. Estou pronto. Comer batata, é muito bom. Estou pronto. Já estou pronto. Você disse que está pronto? Não, não estou pronto. Você não ia aprender a navegar ainda? Não. Não, você precisa saber mais coisas para ser um marujo. Você precisa saber as coisas básicas que um marujo tem que saber. Primeira coisa. Estou pronto. Proa do navio é a frente. Então, frente. Quando eu falar proa, você fica de frente. Estou de frente. Estou pronto. Quando eu falar popa, você fica de costa para o navio. Isso. Vamos lá, crianças. Proa. Popa. Proa. Popa. Pronto. Popa. Me perdi. Realmente não é muito fácil. Não é muito fácil. Vou tentar de novo. O mar pode te enganar. Os rios podem te enganar. A gente tem que ser muito perto. Estou pronto, capitão. Você está certo, capitão. Mais uma vez, crianças. Você está certo, capitão. Não podemos errar. Popa. Popa. Proa. Proa. Você errou. Meu Deus. Você errou. Você errou. Vai ser um cap... Você não vai ser um marujo. Meu Deus, estou tentando. É a sua última chance. Crianças. Vou tentar. Vocês têm que fazer energia para ele. Me ajuda. Me ajuda. Senão a missão acaba aqui. Vitor. Lucas. Yasmin. Rebeca. Sofia, me ajuda. É a minha última chance. E eu tenho que sair daqui em marujo hoje. Vamos lá. Presta bem atenção. A lenda. Eu vou falar. Depois você faz. Tá bom. Primeiro escuta. Está faltando concentração para mim. Primeiro escuta. Proa é frente. Proa. Popa é de costas. Proa. Popa. Popa. Proa. Parabéns, crianças. Vocês conseguiram brincar de pôr. Obrigado, crianças. Vocês me ajudaram. Agora você já sabe que um marujo, um capitão, ele sabe o que é a proa e o que é a popa. Já estou pronto agora. Estou pronto para a missão, capitão? Com certeza. Não. Não é assim. Você, já falei, você entrou de gaiato nesse navio. Não é assim que se torna um marinheiro, um marujo. Você tem que aprender mais coisas. Você tem que aprender sobre os ventos. O nosso navio, ele usa os ventos. E nós temos que hastear as velas. Vamos hastear as velas? Como é que hasteia as velas? Você tem que puxar a corda. Puxa a corda. Puxa a corda. Puxa a corda. Puxa a corda de cima para baixo. Ah, tá. Puxa a corda de cima para baixo. Agora você vai puxar a corda da frente para trás. Puxa. Isso. Agora estamos pegando o vento. Balança com o vento. Estou pronto. Está sentindo o vento? Muito top. Agora sim. Vamos. Agora vamos começar. Agora já estou pronto. Agora estou pronto. Está pronto? Estou pronto. Não. Ainda falta mais coisas. Tem mais uma missão que eu vou dar para você agora. A missão mais importante de um marujo. Qual é? Eu vou cifrar o mapa. Eu escondi um tesouro. Eu vou entregar um mapa para ele. Vocês podem me ajudar. Se ele conseguir encontrar o mapa, se ele conseguir encontrar o tesouro, ele vai se tornar um grande marujo. Vou conseguir essa. Vai ser fácil. E a luneta. A luneta. Para ele observar. Olha, eu estou vendo um monte de crianças. Oi, crianças. Tudo bem? Olha, quanta criança bonita. Marujo. Seu mapa. Muito obrigado. Sua luneta. Estou pronto. Estou pronto, capitão. Cumpra a missão. Estou pronto. Crianças, olha só, crianças. Esse aqui é o mapa. E vocês vão me ajudar a descobrir onde está esse tesouro. Vamos juntos? Preciso da ajuda de vocês, viu? O mapa diz que eu tenho que começar bem aqui. Primeira coisa. Vamos olhar com a nossa luneta. Todo mundo me ajudando. Olhou. O mar está ótimo. O navio está tudo legal. Estamos prontos para começar. Então, vamos lá. Aqui no mapa diz três passos para frente. Então, me ajudem, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Vamos ajudar a contar. Três passos para frente. Um, dois, três. Muito legal. Agora diz para que eu fique abaixado. Se abaixa, me ajuda. Todo mundo abaixadinho. Isso. Agora vamos ter que andar abaixado. Quatro vezes para o lado esquerdo. Vamos lá. Um, dois, três. Quatro. Muito legal. Ixi. Agora gire o corpo todo para trás. Hum. Vamos lá. Para a popa. Como a gente treinou. Ainda bem que eu treinei e consegui. Para a popa. Agora, vamos caminhando. Cinco passos para frente. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ufa. Agora, muito difícil. Agora a gente vai entrar na Floresta Encantada. Para frente agora. Vamos ter que dar saltos. Saltos pelas gás das árvores. Me ajudem, crianças. Saltem. Dois, três. Está perto. Já está perto. Agora, para o lado esquerdo, nadando. Achei o tesouro. Que legal. Está aqui no X. Muito legal. Achei. Capitão. Capitão. Achei o tesouro. Capitão. Capitão. Eu achei o tesouro, Capitão. Capitão. Ele vai ficar muito feliz comigo. Uau. Consegui. Consegui achar o tesouro, Capitão. Parabéns, Marujo. Você conseguiu decifrar o mapa. O X sempre leva ao tesouro. Muito obrigado. Valeu. Então agora você é oficialmente um membro dos Piratas do Caribe. Uau. Você faz parte da tripulação. Seja bem-vindo, Marujo. Estou pronto para descobrir qualquer tesouro. Agora é com vocês, crianças. Você em casa, você pode fazer o seu mapa, você pode esconder o seu tesouro, você pode fazer a sua luneta e brincar de pirata. Chama o papai, chama a mamãe, se divirta bastante. Brinque de pirata, brinque de astronauta, transforme essa casa no que você quiser, desde que você use o faz de conta e a imaginação. E a gente aguarda vocês no próximo quadro. Eba! Vamos brincar? Eba! 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 Eba!